Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez, agora para te dar uma dica do papai para a prova de Barbacena. Uma das coisas que eu mais escuto e um pedido que vocês me fizeram, e eu obviamente vou atender, é essa discussão sobre as faculdades particulares mais importantes para a medicina. Como eu sei que o meu público tem vários futuros médicos, eu estou dando essa possibilidade para que a gente possa ter dicas de redação para as provas mais importantes da área que vocês vão fazer os seus vestibulares, obviamente. Bom pessoal, a prova de Barbacena da Funjob é a prova que hoje nós vamos conversar. Primeira coisa importante para a redação, gente, é vocês entenderem que a redação do Enem, ela tem um determinado modelo. A redação de faculdades particulares, ela tem um modelo que é bem diferente do que o Enem solicita. Pensando nisso, é muito importante que você perceba que o seu texto, ele também precisa variar de acordo com o vestibular que você está fazendo. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Tem algumas características que são específicas do Enem, mas que não se aplicam a outras provas. O que eu quero dizer quando eu te digo isso? Bom, a prova da Funjob, ela vai exigir de você um título. Lembra que na prova do Enem o título é considerado opcional? Pois é, quando a gente pensa na prova de Barbacena, o seu título é obrigatório. Entenda uma coisa muito importante. Se eles pedirem ou não título na prova, você tem que se lembrar de colocá-lo. Por quê? Faz uma diferença muito grande na sua pontuação. Outra coisa que é diferente em relação ao Enem é a questão da proposta de intervenção. Pessoal, é o seguinte, se na prova ninguém te pedir proposta de intervenção no enunciado, ou não te pedir para apontar soluções, você não tem obrigação de apresentar proposta de intervenção. A proposta é opcional, a não ser que eles te solicitem. Se eles solicitarem a proposta, lembre-se, se pedirem, você faz completinha como você faria no Enem, com o máximo possível de detalhamento, mostrando a gente, a ação, como a ação vai ser feita, para que ela vai ser feita, desenvolva o máximo possível, caso você coloque a proposta. Importante que você saiba o seguinte, e se eu quiser colocar uma proposta de intervenção, mesmo se eles não me pedirem? Entenda o seguinte, se você colocar a sua proposta, ela vai ser avaliada. Então é fundamental que você perceba que, quanto melhor ela for, mais pontos você vai ganhar. Se você quisesse uma dica, um conselho, eu te diria, não coloque, a não ser que eles te peçam. Beleza, pessoal? Outra coisa muito importante, lá eu recomendo que você utilize uma letra pequena para aproveitar o máximo possível do seu espaço. Se você conseguir mostrar o seu conhecimento sobre medicina, se você conseguir direcionar um pouco mais seus argumentos para a área médica, vai ser excelente para você. Quando a gente pensa no tema ou nos possíveis temas, a faculdade de Barbacena gosta muito de trabalhar com temas relacionados à área médica, mas também tem uma possibilidade de cair temas relacionados a leis, leis recentes que foram aprovadas para que você se posicione a respeito dessas leis, se você concorda, se você discorda e etc. Por isso, é muito importante que você saiba quais são as principais leis federais que têm sido aprovadas nos últimos meses. E, inclusive, é muito importante que você consiga saber e consiga perceber um posicionamento a respeito de todas essas leis. Última coisa importante, capriche na releitura da sua prova para que você consiga pegar os pequenos erros, as eventuais vírgulas, acentos, crases e etc., porque a correção de lá é relativamente tranquila. Por isso, não vale a pena você perder ponto por bobagem. Faça uma boa releitura e prepare-se o suficiente para a prova. Tirando isso, pessoal, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Aproveita, estuda e boa prova para vocês no fim de semana. Valeu, pessoal! Um grande abraço! Tchau, tchau!